da casa, uhuuu você já estava cantando assim agora olá pessoal do tubo, essa é a Priscila no vídeo mas o... o que é isso aqui em cima mano? ah, parece aquela... sei lá vamos embora sair dessa bexiga aqui e vamos continuar com GTA Sandrins né não? vamos embora o que o CJ com a sua belíssima garagem remodelada com lixo um gerador coisa bem diferente e nós podemos fazer missões aonde? lá em Las Venturas então é para lá que nós vai vamos pegar tentar pegar nosso helicópter será que rola? aqui eu quero ir voando né? de noite Las Venturas deve estar bonitão né? vamos ver se eu vou conseguir tirar esse daqui tem essa questão também ae ae vamos embora ó nada mal hein? nada mal vamos embora é é tão bonito né? quando o jogo renderiza tudo assim eu acho bonito no caso está renderizando os prédios as casas tá? tá também né? que essa luz velha eu não sei ser blogueira não que óbvio fica iluminação aqui né? e eu acho muito ruim ai ai meu deus do céu uma youtuber que não sabe ser youtuber 500 anos sendo youtuber e ainda não sabe ué? tá com tempestade de areia é? ficou tudo cagado o que é isso? ó tudo cagado parece que tá com tempestade de areia eu hein? ou então neblina né? pode ser também sei lá vamos então ali no use e abuse e a gente tá em lasventuras né? teremos que trocar a roupa desse jeito hein? novo local nova roupa novos empresários e confusões com a galerinha da pesada da sessão da tarde vamo lá vamo eu acho esse hotel ai do Egito da pirâmide mais bonito cara é muito chique ele né? né? se um dia eu for pra Las Vegas coisa que não deve acontecer quem sabe né? eu vou ficar nesse hotel pronto só falta o dinheiro gente a vontade existem só falta o dinheiro pequenos detalhes velho que coisa feia é essa mano? deixa tanto tá tudo cagado o que é isso? eu tô jogando no series S hein? é pobrema entre no galigno for dragons para encontrar o use eita aqui tá bom use cheguei no helicóptero ó o pessoal aqui ok ok cara quando a gente chegar aqui dentro vai tocar uma música né? dentro desse cassino ah eu vou ter que tirar tá gente? cê sabe como é que é vamo lá tá tocando? tá tocando? tá não oxê isso aqui não tinha antes não ó um carro véi tem que fazer o que pra ganhar ele? pra ser bonito eu já sou né? por causa desse jeito nossa deixa eu ver como é que tá as máquinas véi tá toda cagada como sempre ainda né? essas máquinas aqui do ah tá mais bonitinha né? nossa senhora eu já joguei dessas maquinazinhas sabia? faz muito tempo hein polícia eu era pequena ou era criança perto em casa eu tinha uns negócio desse cara aí tinha sinuca também era um negócio de jogos variados aí eu ia jogar gostava? nunca ganhei nada só vai ter dinheiro só vai ter dinheiro ai meu deus o meu não né? do meu pai enfim vamo lá idiota você percebeu o quanto essas máquinas custam? nós devemos abrir e... o que foi isso? olá? olá? o que está errado com você, pessoal? boss, o cj está aqui carl feliz que você puder fazer então isso é o que você está fazendo? sim é o que foi um maluco quer um estomago você quer um estomago, senhor? tenta abrir um tríacasino em uma cidade de mafias que você está fazendo o que você está querendo você? sim as corporações estão indo e todos estão se sentindo o que você está fazendo eu tive as máquinas de tríacos e os trabalhadores estão se preocupados então quem está por isso? bem há três famílias de maquinão aqui e cada um tem um em Caligula e alguns funcionários trabalham para eles pode ser qualquer um ou todos você não pode dar um pouco de algo? não além de as autoridades que precisam de tríacos cada um quer um e eu não vou mandar todos os nossos profissionais a alguns caras italianos ou os profissionais? é isso você ouviu eu quero te oferecer uma partida em nosso casilão em torno de ajuda em torno de um como é que parece? parece que parece que temos um negócio então boss os garotos encontram alguns caras conhecem que estão lidando com psicos tempo para a frente do carro então eu vou sair por um pouco e eu vou sair por um pouco ver se nós podemos fazer esse cara isso é meu é legal esse cara o que? o que? quem vocês são? o que vocês estão me você é muito é? vocês sabem que acho que vamos tomar um pouco de passeio o que? você é cunhado? eu não estou brincando não estou brincando escuta eu acho que eu vou deixar você logo onde você está Você tem alguma ideia de que você está fazendo o pneu? Quem é que eu sou? Não, mas eu acho que vou descobrir Tento fazer curvas cantando pneu Assustou-me Aqui não preciso fazer muita coisa não É só acelerar aqui Não pode pegar Ah cara, isso é tão rápido Boa, desculpe-se-me Desculpe-se-me É tão rápido, tão rápido Tô muito rápido Boa, desculpe-se-me Oh cara, isso é muito rápido Boa, desculpe-se-me Desculpe-se-me Ah, meu Deus... É o da gente ir até a final e voltar... Meu Deus do céu... Meu Deus do céu... Ei! Você não tem que ter nada aqui! Ei, olha, rapaz! Isso não é engraçado ainda mais! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Não tem que ter cuidado para não matar o cara! Jesus! Ei, parça essa incêndia agora! Minha labirintinta já tinha me matado faz tempo! Não tem nada! Não! Eu não quero morrer! Vamos lá! Eu não quero morrer! Ainda não foi o suficiente para esse cagão... Jesus Christ! Isso foi perto! Vai, meu filho! Jesus! Se caga aí, velho! Eu virei para olhar, tá? A gente estava gravando direitinho... Jesus! Tento fazer curvas! São curvas mesmo! Jesus Christ! Isso foi perto! Ah, f*** você também! Tá perto já! Tá cagando... Tá se cagando... Meu Deus, como é que esse homem não morreu ainda? Com licença! Com licença! Com licença! Jesus! Tô em alta velocidade, só que esse carro aqui não ajuda muito, né? O que você está tentando cagar os dois de nós? É... Eu acho que não, cara, mas tu... Vai ficar com Deus ainda, né? Oh, Mãe Mary! Oh, meu Deus! A família vai te fazer pagar por isso! Que família? A família da Sindaco, seu idiota! É tudo que eu queria ouvir! O que? Oh, f***! Se lascou, seu otário! Ele dedurou os caras, né? Porque tipo, ele ficou ruim... Pro lado aqui do Uzi... E ficou ruim pro outro lado! Que é tipo gangues, né? São gangues, né? Essas famílias aí... Dedurou eles, velho! Tá lascado esse aí! Essa missão é... Ao mesmo tempo legal, mas bizarra, tá ligado? Ah, o Uzi tá pagando bem, hein? Eita! O negócio tá bom mesmo! Tamo com as armas meio fuleiro aqui, né? Tamo com os armamentos meio fuleiro! Enfim! Tamo aqui em Las Venturas! O local do dinheiro! Não é não? Onde tem muita gente rica! E muitos Elvis! Cadê um Elvis? Quem é antigo aqui no canal sabe o porquê eu persigo esses Elvis! Tem uma razão, um motivo! Comenta aí! Quero ver quem que vai acertar primeiro! E tu, cara! Hein Elvis? Hein Elvis? Hein Elvis? Hein Elvis? Tá tirando Elvis? Que isso? Os Elvis antigamente eram mais respeitosos, hein? Ui! Me lasquei! Então pessoal, é isso! Espero que vocês tenham curtido! Ai! Eu tô fazendo uma missão aí por vídeo, né? Mas sempre tá saindo no canal! Eu tirei uns dias aí! Posso ser que eu tirei mais um? Porque eu ando bem... Com problemas, tá gente? Sobre meu pai e etc ainda, então... Dá aquele desconto! Mas tá saindo os episódios direitinho, tá bom? Confere aí os anteriores se você perdeu algum! Se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, te curtiu, ficou até aqui, curtiu... A qualidade e as meras que eu falo no canal, se inscreve aí! Dá aquela força! Ative o sininho! Confere que tem bastante conteúdo aí no canal relacionado tanto ao San Andreas como a outros GTAs e outros assuntos! Tchau! Até o próximo vídeo! A polícia tá brabo!